Vou trazer aqui o desafio espetacular, quem mandou isso aqui é Paula Teixeira, tá? Um dos vídeos que eu mais passei mal na minha vida, eu já mostrei na live, que é uma corrida de mascote. A Paula Teixeira mandou esse vídeo? Exatamente, ela fala que você não vê o WhatsApp no programa, ela manda pra mim. Eu vejo mesmo. Então o que acontece é o seguinte, teve uma corrida de mascote, e aí irmão, o mascote do Botafogo, ele simplesmente se recusou a perder o mascote do Flamengo. E ele se emplacou um dos maiores sprints finais que o mascote já viu na história. E aí eu simplesmente mostro o arranque final do Biriba. Queimou largado, queimou, queimou. E agora, ó. Olha o mascote do Flamengo correndo. Ah, brincadeira. Cara, 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 cara. Mas olha a cara do mascote do Botafogo, você é bom demais, irmão. Cara, olha, olha só, é muita concentração pra fazer isso aqui, cara. Esse é um dos gente que eu mais passei mal na vida. O Biriba, o Biriba nessa corrida, o Biriba, ele se supera. O Biriba, ele dá o máximo, mano. Olha só. O Biriba tá ali, logo atrás do Uruba, babando na cola dele. A cabeça já foi pro caralho. A cabeça do Biriba já foi pro cacete. E repetindo uma final estadual. O Flamengo, o Botafogo, só que aqui... Caralho. O Flamengo leva a melhor. Cara, olha o Biriba. Cadê a cabeça, pai? Olha o Biriba. Olha a cabeça do Biriba, cara. Olha isso. Cara, esse cara que tá aí dentro... Tá morrendo. Ele já me parou numa night e falou assim... Certezas? Eu sou o Biriba. Eu sou o Biriba. Ele me mostrou foto, cara. Ai, caralho. Eu tô chorando. Parecia que era tipo assim... O Bruce Wayne, eu sou o Batman. Ele me mostrou foto, cara. Aqui, cara. Eu sou o Biriba. Eu sou o Biriba. Eu sou o Biriba. Ai, meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, caralho. Bom, dito isso, o Biriba é pica, cara. Desculpa, não tem como. Pica, pica, pica. Pica. Ó.